salve salve galera mais um videozinho de ozenilda pop100 saímos da mecânica pronto fizemos a parte de força do motor deixou o pezinho de marcha mais alto mas isso em casa eu resolvo a gente está acostumado do jeito mesmo o pessoal foi do outro jeito que a gente observado mas em casa eu ajeito infelizmente já descobri outro problema o parafuso do bujão de óleo a rosca está não totalmente mas quase espanada metade espanada e a metade boa vamos ter que mandar reabrir rosca rapaz é complicado mecânica cara mexe uma coisa aparece outra mas é assim mesmo né galera vamos cuidar da bichinha e ela merece estamos aqui na cidade de escada acabamos de sair da mecânica infelizmente calculamos um valor esse valor passou tivemos que trocar vela filtro de ar que estava ruim mas é assim mesmo né galera também tivemos que trocar válvula de escape que estava ruim mas vamos cuidar né daqui eu tô vendo o carro da frente está com a porta tá tão aberta ele vai entrar lá ó aquele que entrou que tava tão aberta chega tava balançando ele coça mas é isso aí galera sempre a gente calcula um valor no final das contas quando vai pôr no mais mais com mais vira super mais graças a deus já estamos com problema resolvido né bora andar minha gente bora poupar andar o motor tá novo trocamos o óleo o outro óleo que a gente tava até que não tava tão velho não passou só rodamos com ele só 400 quilômetros mas o rapaz disse é melhor você pôr um óleo novo aí tínhamos óleo novo em casa mas não pensava que nem eu não ia precisar essa troca aí não trouxemos mas também não tá perdido né a gente vai vai utilizar olha olha vamos trabalhando vamos parar aqui pois vamos na farmácia aproveitar essa vaguinha vamos parar por aqui trocamos o kit completo né que a gente ia só dar o corte mas preferimos aqui a camisa aí deixa eu mostrar pra vocês aqui aqui trocou essa peça aqui ó é isso aí galera só pra sentar aí o restinho do óleo que eu sempre trago né é isso aí até o próximo vídeo fui e e e e e e e e